Nós temos falado esse mês sobre Natal, como não podia deixar de ser, mês de dezembro, e o nosso foco nesse mês tem sido a questão da luz. O pessoal da arte nos preparou todo um cenário que nos remete à luz, e é interessante a gente pensar a estreita relação entre luz e Natal. Todas as decorações natalinas, tudo que é feito durante o Natal, nos remete à luz. Não existe como você contemplar o melhor das decorações natalinas, se não for no momento em que o sol se vai, a noite chega, e aí fica mais claro tudo o que nós temos preparado para o Natal, a luz. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, a sabedoria bíblica nos fala que a escuridão é um conceito associado sempre à ausência de Deus. Onde a influência de Deus não se faz presente, existe escuridão. E onde existe escuridão, existe também caos e confusão. Mentes e corações, vidas e famílias, longe de Deus, são mentes e corações, vidas e famílias, envolvidas pela escuridão e, consequentemente, pelo caos e pela confusão. Mas a sabedoria bíblica nos diz também que a luz sempre representa a chegada de Deus, a invasão de Deus a uma mente e um coração que estava envolvido pela escuridão. E, consequentemente, a presença de Deus traz ordem e orientação. Foi assim em Gênesis 1, no princípio de todas as coisas. O mundo era caótico, sem forma, vazio, e Deus disse, haja luz, e a luz se propagou, e na medida em que a luz se propaga, o caos se dissipa e a ordem se estabelece. João capítulo 1 nos diz que aquele que era a luz, desde o princípio, chegou até nós. E a quem ele se refere? Jesus. Jesus é a luz de Deus enviada ao mundo em trevas, enviada ao mundo em escuridão. Para quê? Para nos dar ordem, para nos dar a orientação que nós tanto precisamos. E semana passada nós resgatamos uma profecia do profeta Isaías, de sete séculos antes do nascimento de Cristo, que diz, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Essa profecia de Isaías, referindo-se a Jesus que haveria de vir, e o Natal que nós comemoramos, nos leva à seguinte conclusão, Natal é o momento em que a luz de Deus vem ao nosso encontro, dissipando a nossa escuridão. Talvez existam pessoas que vivam um momento, estão chegando nesse final de ano, num momento de confusão, num momento de desorientação, num momento de escuridão, de coração, de mente. Talvez elas estejam envolvidas ou ameaçadas por uma escuridão nas suas famílias, nos seus casamentos, nas suas profissões, na sua vida econômica. E a gente precisa lembrar que Natal é o momento em que a luz de Deus vem ao nosso encontro para dissipar toda espécie de escuridão, toda espécie de trevas. Nós podemos sim usufruir dessa luz de Deus nesse Natal, e esse é o maior presente que qualquer um de nós pode receber. A visita da luz de Deus nas nossas mentes, corações, vidas, histórias, famílias, e assim por diante. Mas aonde a profecia de Isaías 9 se cumpre plenamente? Hoje eu queria estudar com vocês o texto de Mateus, capítulo 4, verso 12 a 25, que é o texto no qual o evangelista Mateus diz que a profecia do profeta Isaías, sete séculos antes, agora é cumprida. Olha o que diz o texto. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. a região daquelas duas tribos do norte de Israel. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, e agora vem a profecia, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, e o povo que vivia nas trevas, viu grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Que luz é essa? Verso 17. Daí em diante, Jesus, a luz de Deus que veio ao mundo, começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista tinha esse discurso explícito. João Batista é preso. Jesus se desloca para a região da Galileia, e passa a dar continuidade à pregação de João Batista. A diferença é que João Batista dizia que o reino de Deus estava próximo, historicamente. O reino de Deus estava chegando. Agora, quando Jesus anuncia o reino, ele está dizendo que o reino de Deus está próximo geograficamente. O reino de Deus chegou. O reino de Deus é ele. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me. Jesus nunca chama gente desocupada. Jesus nunca presta atenção naqueles que não têm o que fazer na vida. Esses caras estão trabalhando. Esses caras estão envolvidos na profissão deles. Eles precisam acordar cedo e dormir tarde para ganhar o pão através da venda dos peixes. E Jesus olha para esses dois homens e os arranca da rotina, dizendo, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, misteriosamente, poderosamente, tão poderosamente quanto, quando Jesus olha para um paralítico e diz, levanta, toma o teu leito e anda. Tão poderosamente quando Jesus toca na vista de um cego de nascença e diz, eu quero, veja. Jesus olha para dois sujeitos e diz, sigam-me. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. E, mais uma vez, Jesus entra na vida, na história, de pessoas que estão ocupadas, que têm planos, quem sabe esses dois irmãos, o negócio está indo bem, eles estão planejando comprar o segundo barco, eles estão planejando, talvez, ter uma empresa de pesca, ou talvez eles estão contando dinheiro, contabilizando, porque eles vão deixar de pescar, eles vão montar uma grande distribuidora, eles vão se tornar intermediários, porque intermediário ganha mais dinheiro. Então, eles estão cheios de planos. E Jesus invade esses planos e os chama. E verso 22, E eles deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Os outros deixam objetos. Esses dois, além do barco, deixam o próprio pai. Verso 23, Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Eu não coloquei os versos seguintes aí, mas tem um dado interessante, no verso seguinte, o verso 24, que diz, que o povo da Síria ouviu falar de Jesus e também veio. Quem estava aqui semana passada, ou quem foi na internet e viu a pregação de semana passada, nós falamos sobre como a Síria assolou, devastou a região norte de Zebulon e Naftali, e o reino da Síria, que era uma coligação para resistir ao reino da Síria. Agora, quando Jesus vem, o povo da Síria também se desloca para a Galiléia para ver a luz de Deus que é chegada. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Mas, uma primeira pergunta que eu queria levantar para vocês, para a nossa reflexão é, quando? Quando o povo que vivia nas trevas viu essa grande luz? O texto de Mateus nos responde da seguinte maneira. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, e ele volta para a Galiléia. E aí, a luz vai se manifestar na região de Zebulon e Naftali. Interessante, essa Galiléia, na qual a luz de Deus se manifesta, era uma região sob o poder de Herodes Antipas. Na verdade, toda aquela região estava dividida entre quatro poderes, quatro tetrarchas, todos eles descendentes de Herodes. E essa região da Galiléia estava sob o domínio de Herodes Antipas. Herodes Antipas, primeiro, ele era filho de Herodes, o grande. Ele era filho daquele que, quando Jesus nasceu, ficou preocupado e mandou que todas as crianças da região de Belém fossem exterminadas. Lembram desse sujeito? Então, Antipas era filho de Herodes o grande. Mas acompanhe, porque tem muita informação da família aí. Herodes Antipas se torna governador dessa região da Galiléia porque, de certa maneira, ele puxa o tapete do irmão dele, Herodes Arquelal. Herodes Arquelal é tido por César Augusto como incompetente. Mas, Herodes Antipas fez César Augusto avaliar o seu irmão como incompetente. E, quando César Augusto destitui Arquelal, Herodes Antipas é feito governador. Em outras palavras, ele chega ao poder porque passou a perna no próprio irmão. Mas, não para aí a história. Ele casou-se com Herodias, esposa do seu outro irmão, Herodes Felipe. Ele rouba o reino de um irmão e rouba a esposa do outro. Está certo que, naquela época, era tudo meio irmão. Era filho do mesmo pai, mas com diversas mães. Herodes Felipe era meio irmão, mas ele pega o reino de um meio irmão e ele pega a esposa do outro meio irmão. E essa tal de Herodias, vamos concentrar um pouquinho a atenção nela, ela era sobrinha de Herodes Antipas. e João Batista, no seu ministério, como profeta, ele constantemente critica esse casamento de Herodes Antipas com Herodias, chamando isso de incesto, chamando isso de uma relação leviana, de uma relação impura, de uma relação indecente, quer pelo fato de que aquela era a esposa do irmão dele, quer pelo fato de que aquela era a sobrinha dele. Herodias era mãe de Salomé, uma jovem que possivelmente era encantadora e que sabia dançar muito bem, ela fazia jazz clássico ou jazz contemporâneo e um dia na festa de aniversário de Herodes Antipas ela dança para o padrasto e eu não consigo conceber que essa dança foi uma dança normal porque Herodes Antipas ficou tão encantado tão encantado com essa dança da filha da sua esposa que ele diz minha querida filha você pode pedir o que você quiser e eu vou fazer por você sendo homem lendo esse texto eu sou levado a concluir o seguinte rolou um clima rolou um clima entre ele e a filha da sua esposa que é sua sobrinha ex-esposa do seu irmão esse cara que passou a perna no outro irmão para fazer a vida dele assim Salomé aconselhada por sua mãe pede a cabeça de João Batista e é Herodes Antipas que decapita João Batista a pedido de Salomé o texto bíblico diz que Herodes Antipas quando começou a ouvir falar de Jesus ele achou intrigante porque ele falou assim eu acabei de matar um e surge outro será que João Batista ressuscitou e diz o texto que ele 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 passa a ter curiosidade em encontrar Jesus mas ao longo da sua vida ele nunca vai ter oportunidade de encontrar Jesus face a face a não ser numa festa em Jerusalém que os judeus estão reunidos e os governantes estão aproveitando a reunião de todos para fazer o famoso populismo e Jesus é preso e Pilatos doido doido para não ter que tomar uma decisão sobre aquele caso diz assim ah eu estou vendo aqui nos altos que Jesus é da galiléia o governador da galiléia está nos visitando em Jerusalém esses dias que tal ele julgar Jesus e ele envia Jesus a ninguém menos que Herodes Antipas sabe o que Herodes Antipas faz ridiculariza e zomba de Jesus é Herodes Antipas que coloca sobre Jesus o que o evangelista Lucas chama de manto esplêndido já que Jesus se afirmava rei dos judeus ele dá a Jesus um manto ridicularizando e zombando de Jesus eu estou gastando tempo para você entender quem são os governantes da região da galiléia para você perceber o seguinte Herodes Antipas ele ele é um ícone de uma cultura envolvida pelas trevas Herodes Antipas não é um líder desconectado de um povo bom Herodes Antipas com as suas escolhas amorosas com a sua maneira de ascender profissionalmente com seus conchavos políticos é um ícone da cultura que rege a vida das pessoas na galiléia em toda a região eu vou dizer uma coisa aqui que talvez alguns não vão gostar mas eu vou dizer a gente fica lendo nos jornais acerca da CPI do mensalão do julgamento dos principais envolvidos a gente escuta e vê nos telejornais acerca da operação Porto Seguro a gente lê nos jornais acerca da CPI do Cachoeira e a gente trata tudo isso como se fossem coisas a parte das nossas vidas regradas justas e honestas e isso é uma grande mentira tudo que está acontecendo e que estampa as primeiras páginas dos nossos jornais são expressões dos princípios e valores da cultura que nos rege em dimensões menores com valores menores com interesses menores os mesmos princípios e valores que regem esses nomes que aparecem na mídia como Rosemary Noronha Paulo Vieira José Dirceu Marcos Valério Carlos Cachoeira na verdade esses nomes eles são ícones dos princípios e valores que regem a nossa sociedade eles não são outros eles não são aqueles eles eles são ícones da maneira como o povo brasileiro lida com negócios lida com licitações lida com pagamento de impostos lida com festinhas de aniversário com grandes orgias lida com amantes lida com poder lida com relações amorosas o que nós lemos nos jornais o que nós ouvimos nos rádios o que nós vemos nos telejornais são expressões dos princípios e valores que regem a nossa sociedade assim como Herodes Antipas é um ícone da cultura que rege homens e mulheres na Galileia aí nós entendemos que quando a profecia de Isaías é cumprida é nessa região e não só na região mas é nesse contexto cultural que Jesus a grande luz se manifesta às vezes nós tratamos Jesus como gerente do departamento de religião das nossas vidas e como nós colocamos Jesus como gerente geral do departamento de religião quando nós ouvimos a bíblia dizendo que ele é a grande luz nós associamos isso ao fato de que Jesus ilumina a nossa jornada religiosa mas não é isso não é essa concepção bíblica Jesus não é gerente do departamento de religião das nossas vidas Jesus é o próprio Deus criador que entrou na história para lançar luz no caos que nós criamos Jesus é o Deus criador que entra na história não para transformar e mudar as nossas agendas de domingo antes domingo de manhã eu ia no clube agora eu vou na igreja antes domingo à noite eu ficava assistindo jogo de futebol agora eu venho na igreja Jesus não entra na história das nossas vidas para transformar nossa agenda dominical Jesus é o Deus criador que entrou na história para transformar para transtornar para revolucionar os nossos princípios e valores norteadores e começar uma grande revolução a partir das nossas decisões nas esferas da sociedade que nós atuamos a luz de Jesus quando ilumina nossa mente o nosso coração muda a nossa concepção de namoro muda a nossa concepção de sexo muda a nossa concepção de poder muda a nossa concepção de dinheiro muda a nossa concepção de ecologia muda a nossa concepção de mundo e nós passamos a segui-lo e a luz nos transforma em luseiros a luz nos transforma em pontos de luz numa sociedade caótica numa sociedade em trevas numa sociedade onde o incesto ele não é explícito mas ele está em toda parte aonde a violência sexual doméstica faz parte da história de muitas mulheres muito mais do que você imagina numa sociedade onde as relações comerciais as relações políticas estão a tal ponto corrompidas que tem se tornado ou até ameaçado a nossa própria democracia aonde não se confia mais em qualquer tipo de poder seja o poder político municipal estadual nacional seja o poder legislativo executivo nem muito menos o judiciário nós estamos precisando de luz não para iluminar nossa religiosidade nós estamos precisando de luz para iluminar nossa sociedade isso começa em nós nas nossas relações e na nossa atuação nessa sociedade veja só como essa luz se manifesta o texto de Mateus 4 diz daí em diante Jesus começou a pregar e o que ele prega arrependam-se pois o reino dos céus está próximo como eu disse quando João Batista prega a referência dele é histórica o reino de Deus está chegando eu sei que ele está por aí ele está chegando agora quando Jesus prega a referência dele é geográfica o reino de Deus está muito mais próximo de vocês do que vocês possam imaginar o rei do reino entrou na história e Jesus vai provar que isso é verdade quando ele manda um paralítico se levantar quando ele toca os olhos de um cego de nascença e diz eu quero veja quando ele ressuscita o filho de uma viúva quando ele manda o mar se acalmar aí quem vê isso não tem nenhuma dúvida nós não estamos lidando com um profeta um mestre ou um guru nós estamos lidando com o próprio Deus criador que entrou na história para botar ordem na magunça que a gente criou o Deus criador que entrou na história para lançar luz ao nosso caos o Deus da história que entrou o Deus criador que entrou na história para resgatar a justiça a ordem a orientação a vida em sua plenitude diz o texto Jesus foi por toda a galiléia e o que Jesus fazia na galiléia ele ensinava nas sinagogas porque nas sinagogas estavam presentes aqueles que hoje seriam assim talvez a versão contemporânea dos crentes velhos é por que na sinagoga tem o povo que conhece o antigo testamento na sinagoga tem o povo que conhece os rituais na sinagoga tem o povo que sabe cantar os hinos da época na sinagoga tem o povo a que frequentava a escola bíblica de sábado não era de domingo na sinagoga tem o povo que conhece as escrituras mas não necessariamente vive as escrituras e Jesus entra nas sinagogas para convidar essas pessoas a uma revisão de vida para deixar que Jesus os desafia a abandonar essa ideia de que Deus é o gerente da área religiosa de suas vidas para colocar Deus no seu devido lugar ele é o senhor da sua história Jesus prega as boas novas do reino e normalmente Jesus prega as boas novas do reino para os de fora para aqueles que estavam à margem da religião para aqueles que a religião não gostava muito para aqueles que a religião não queria se associar são as prostitutas são os publicanos são são as pessoas com menor nível educacional como pescadores Jesus anuncia as boas novas e ainda Jesus cura todas as enfermidades entre o povo e perceba especialmente os médicos aqui de plantão quando a palavra de Deus diz que Jesus cura a palavra de Deus não está dizendo que aquela pessoa estava somatizando e de repente as palavras de Jesus assim Jesus era experto neurolinguística e mexe com o emocional da pessoa e ali a liberta a pessoa de uma enfermidade que não passava de uma somatização tá o que a bíblia diz é que Jesus efetivamente faz o que nenhum dos médicos presentes ou nenhum outro médico na história jamais poderia fazer e por que que ele consegue fazer porque ele não é um profeta ele não é um guru ele não é um mestre ele é o próprio Deus criador do universo que quando disse haja luz tudo que você vê passou a existir você acha que ele não pode dizer para um paralítico levanta te anda ele não pode dizer para um cego eu quero veja ele não pode dizer para uma mulher pecadora vai e não peques mais e isso ser altamente transformador na vida daquela mulher mas voltando para o arrependam-se que é a mensagem central de Jesus o verbo arrepender-se eu já falei sobre esse verbo em outras situações aqui é o verbo grego metanoia que significa literalmente mudança de mente que redimensiona a vida é uma mudança de paradigma é uma mudança de paradigma deixa eu explicar rapidamente isso antes você talvez tenha estruturado a sua vida da seguinte forma talvez não de maneira consciente mas mesmo inconsciente a gente vai estruturando a vida da seguinte forma bom eu estou no centro do universo as pessoas ao meu redor existem para me fazer feliz os meus pais tem a responsabilidade de me fazer feliz eu casei com uma pessoa porque eu quero ser feliz e ela tem a responsabilidade então de me fazer feliz e os meus filhos eu estou criando com todo carinho e amor porque eu quero que eles realizem os meus sonhos e me façam feliz logo o centro do universo é você a essência da vida é a felicidade ah e você coloca na história Deus porque você todo domingo vai numa igreja e diz Deus abençoa a minha vida para que eu seja feliz e de repente você descobre que todo esse paradigma é falso o centro do universo é Deus o Deus criador de todas as coisas ele criou o universo ele criou a natureza ele criou homens e mulheres e Deus imprimiu no coração de homens e mulheres uma verdade a única forma deles se preencherem totalmente deles se realizarem completamente deles experimentarem a felicidade plena é se relacionando intimamente com Deus criador mas nós homens e mulheres através dos nossos primeiros pais rompemos com Deus criador agora nós não conseguimos satisfazer o nosso coração nós não conseguimos encontrar a felicidade plena então a gente vai procurando de maneira desordenada e desesperada alguma maneira de preencher o vazio do nosso coração que foi deixado por essa desconexão e a gente acha que é sucesso profissional a gente acha que é mais dinheiro a gente acha que é um carro novo a gente acha que não é uma casa nova não se eu tiver o apartamento dos meus sonhos decorado do jeito que eu sempre sonhei aí eu vou ser feliz não se eu casar se eu encontrar o meu príncipe encantado ou princesa encantada eu vou ser feliz aí o seu príncipe e a sua princesa depois que você beija depois de algum tempo vira sapo aí você diz não, não, não eu errei eu preciso de um novo príncipe de uma nova princesa aí eu vou ser feliz você não vai ser feliz porque a única forma de você encontrar uma felicidade que preenche o vazio interior do seu coração da sua alma da sua existência é você redescobrir o caminho de uma relação íntima íntima presente constante com Deus criador dos céus e da terra por isso arrependam-se muda sua mente para de confiar que é o teu sucesso profissional que vai te dar realização e vai preencher o seu vazio para de achar que é a menina dos teus sonhos que vai te dar a felicidade plena para de achar que é o dinheiro que vai conseguir comprar pra você sentido de vida arrependam-se mudem de paradigma mudem de mente e quando você decide se arrepender nesse sentido existe uma grande transformação em toda a sua existência porque tudo aquilo que era dádiva de Deus e que você transformou em ídolo e a gente viu algumas semanas atrás sobre isso volta a ser simplesmente dádiva do criador e a sua vida passa a ser reorganizada e como diz santo agostinho que pecado é amor em desordem você passa a amar em ordem e a sua vida passa sim a ser melhor porque porque você reorganizou o seu interior e gradativamente o seu exterior essa mesma palavra metanoia é a que nós encontramos em romanos capítulo 2 verso 2 para quem não se lembra ou para quem nunca leu o texto é esse não se amoldem ao padrão deste mundo a palavra mundo aí não se refere a a universo criado se refere a cultura vigente a cultura de heróis antipas a cultura de césar augusto qual é a cultura de heróis antipas de césar augusto é a cultura dos relacionamentos descartáveis é a cultura do casamento chiclete mas que enquanto está docinho depois joga fora e pega um novo é a cultura do sucesso a qualquer preço mesmo passando a perna num irmão mesmo puxando o tapete de um amigo romanos 12 e está dizendo não se deixem formatar por isso eu sei alguns estão pensando ricardo mas o mundo é assim ok você pode continuar se deixando formatar por essa cultura e se tornar um robozinho dessa cultura replicador do sinal dessa cultura dos valores dessa cultura ou você pode se arrepender e quando você se arrepende e se rende a grande luz você se torna um luzeiro se torna um ponto de luz na cultura você deixa de replicar a cultura e você passa a manifestar a luz na cultura e aí olha como a nossa cultura vê por exemplo a sexualidade qual é o lugar da sexualidade biblicamente falando o lugar da sexualidade biblicamente falando é num espaço aonde um homem e uma mulher assumem um compromisso de aliança de caminharem juntos por uma vida e eles vão viver sim a plenitude de todo prazer e de toda intimidade sexual porque sexo não é mal sexo é bom desde que feito no lugar certo e na hora certa agora você pode seguir o conselho da cultura que diz que sexo é um item de entretenimento então você sai na sexta noite ou sábado à noite e você tem que ouvir uma boa música tem que tomar um bom chope e tem que ter um bom momento de sexo pra Deus sexo não é entretenimento sexo é um presente que ele concede a um homem e uma mulher por isso que eu costumo brincar mas é verdade sexo não é pra menino nem pra menina sexo é pra gente grande sexo é pra homem e mulher que já tem peito e coragem de assumir aliança quem não tem peito nem coragem pra assumir aliança não pode brincar com sexo sexo é coisa séria certo agora eu sei o que que a nossa cultura você liga televisão os filmes de hollywood diz justamente o contrário mas a cultura tenta te moldar e eu costumo dizer que não existe melhor melhor forma de mostrar pra você como a cultura vai nos moldando do que as telenovelas eu confesso eu não assisto há muito tempo telenovela mas não mudou nada continua a mesma coisa pra não falar tranqueira o roteiro é mais ou menos o seguinte primeiro capítulo o sujeito é casado com uma mulher e começa a bater boca com a mulher e você diz assim nossa mas que sujeito grosso não é assim que um homem cristão deveria se portar mas ele não é cristão então lá pelo capítulo número 10 número 15 além de bater boca com a esposa um dia ele bate a porta e sai no meio da noite e você diz nossa mas esse negócio está ficando feio hein mas essa mulher também venhamos e convenhamos ela também não é flor que se cheire né aí esse sujeito lá no capítulo 30 conhece uma outra mulher no trabalho e começa a se engraçar com ela e você fala oh que homem leviano que coisa absurda onde esse mundo está indo parar jamais um homem deveria pensar assim lá pelo capítulo 50 depois de vários bate-bocas você já está torcendo para que o cara largue a esposa e fique com a secretária e no último capítulo você está diante da televisão chorando porque ele e a secretária estão passando lua de mel numa ilha no pacífico e você a esposa dele a esposa dele merecia isso mesmo sabe o que aconteceu? gradativamente a cultura foi te moldando gradativamente você foi perdendo a sensibilidade para dizer ei isso não diz respeito aos princípios e valores de Deus ei isso não é luz isso é trevas porque o grande problema hoje em dia quando a gente escuta a história de Herodes Antipas a gente fala nossa que coisa tal mas o viés da vida de Herodes Antipas está por aqui está em toda parte na nossa sociedade e o que é mais impressionante é que algumas vezes a gente começa a colher e nem mais se choca por quê? porque nós nos deixamos moldar pela cultura mas o texto diz mas transformem-se pela renovação de sua mente e aqui a palavra transformação é metanoia é a luz de Deus a luz de Deus invadindo as nossas mentes e corações e nos transformando de dentro para fora e qual é a finalidade última disso? para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus você precisa sensibilizar a sua mente e o seu coração para começar a olhar para a cultura vigente de maneira mais crítica de maneira mais questionadora você precisa conviver com a luz e isso implica em algo que nós vimos também nos últimos domingos de você resgatar o tempo da palavra o tempo da oração o tempo da adoração porque senão você vai ser engolido pela cultura a única maneira de você não se moldar pela cultura é você ter a sua mente o seu coração a sua alma sendo constantemente convidado ao arrependimento a mudança de mente através da oração da palavra do momento de adoração como esse e a consequência é que nós vamos poder experimentar a boa agradável e a perfeita vontade de Deus deixa eu voltar ao sermão de domingo passado para aqueles que estavam aqui nós lemos Isaías 8 22 que diz depois olharão para a terra e só verão aflição trevas e terrível escuridão e serão atirados em densas trevas e eu disse esse é o fim daqueles que não dão ouvidos a sabedoria de Deus volto para Romanos 12 2 dizendo este é o fim daqueles que dão ouvidos a sabedoria de Deus experimentar a boa a agradável a perfeita vontade de Deus eu estava pensando essa semana numa outra situação como em alguns momentos da minha vida como pai eu tive que tomar decisões acerca dos meus filhos e eu tive que dizer sim ou não para os meus filhos decisões sim ou não que os colocavam muitas vezes a margem da cultura dos seus amigos e como em alguns momentos como pai vendo um momento de tristeza dos meus filhos eu fui tentado tentado a flertar com a cultura vigente eu fui tentado a abrir mão dos meus princípios e valores para que os meus filhos não ficassem à margem da cultura vigente que rege a mente e o coração dos seus amigos e amigas mas na minha reflexão olhando hoje alguns dos meus filhos já crescidos um deles ou uma delas até casada eu digo que bom que eu não dei vazão a esse flerte que bom que eu paguei o preço de ser tido por um momento como um pai quadrado porque o pai quadrado é aquele que está em desconexão com a cultura vigente todo mundo faz por que eu não posso fazer esse é o discurso do filho ou da filha mas como como foi bom que Deus me sustentou Deus me deu força para não cair na tentação que eu sempre digo aqui quem tem pressa em ser amado jamais será amado e as vezes existem pais e mães que flertam com o seu medo de não serem amados para os filhos sabe quando você diz para um filho não ou para uma filha não e ele e ela vira para você e fala assim também não gosto mais de você eu vou crescer e vou sair de casa e tem mãe que entra em pânico com esse negócio e é capaz de fazer qualquer coisa por que? presta em ser amado presta em ser amada e na nossa educação de filhos nós precisamos também ter isso em mente agora o exemplo 1 que o texto nos dá de como isso acontece está aqui Jesus viu dois irmãos e eu queria só chamar a sua atenção por uma coisa aqui antes de nós porque o texto de Isaías diz e o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz deixa eu colocar uma outra visão da situação antes de nós vermos a luz a luz já nos via antes de nós nos rendermos a luz a luz já estava de olho na gente antes da gente perceber que Jesus estava se aproximando da gente e tinha planos acerca das nossas vidas ele de fato já estava de olho nas nossas vidas Simão e André não viram Jesus mas Jesus já os via Jesus viu os dois Simão Pedro e o seu irmão André eles estavam lançando as redes ao mar pois eram pescadores e disse Jesus siga-me e eu os farei pescadores de homens isso é uma mudança de paradigma isso é uma mudança de mente isso é uma mudança de planos isso é uma mudança de princípios e valores a resposta deles no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram refletindo um pouco sobre esse texto essa semana eu fiquei pensando no seguinte todos nós todos nós sem exceção quando nos deparamos com a luz somos desafiados a deixarmos para trás alguma coisa e talvez todos vocês aqui essa coisa não é rede rede de pesca por quê? porque rede de pesca não tem valor nenhum para você todos nós quando nos deparamos com a luz somos pegos com a mão na massa segurando fortemente alguma coisa que é o nosso ídolo ou alguma coisa que é o ícone da nossa conexão com a cultura vigente e não com os valores e princípios de Deus e quando nós nos deparamos com a luz nós somos desafiados a deixarmos para trás alguma coisa e todo mundo que tenta seguir Jesus sem deixar nada para trás não consegue seguir Jesus é inconcebível ok? você só consegue seguir Jesus quando você resolve deixar para trás aquilo que ele está apontando na sua vida e aí você pode seguir Jesus porque ele se tornou o absoluto da sua vida a ponto de você obedecê-lo deixando para trás aquilo que ele apontou para você deixar eu não sei o que que é por exemplo eu me lembro que na minha adolescência juventude quando eu tomei a decisão de efetivamente me render a Jesus Jesus mandou eu deixar para trás algumas coisas ele mandou eu deixar para trás alguns ambientes nos quais eu não era suficientemente forte para ser luz ali e a escuridão daquele ambiente constantemente me sabotava e eu tive que abrir mão desse ambiente eu tive que deixar para trás alguns relacionamentos porque apesar de Jesus me convidar para ser luz na vida dos meus amigos e amigas eu percebi que alguns amigos e amigas eu não conseguia exercer influência sobre eles mas eles exerciam sobre mim então eu tinha que abrir mão de alguns amigos eu tive que abrir mão de alguns hábitos que não faziam bem para minha alma que sabotavam o meu compromisso e o meu amor a Deus todos nós quando ouvimos Jesus dizendo siga-me todos nós quando nós ouvimos siga-me e nós decidimos seguir Jesus diz assim ei 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 mas isso aí não você já parou pensar se você deixou o que Jesus pediu para você deixar como símbolo de que agora ele é o senhor da sua vida olha o que acontece em seguida o exemplo dois indo adiante viu outros dois irmãos mesmo relato antes deles verem a luz a luz os vê só que agora o relato tem um adicional como eu disse anteriormente não se refere só a coisas eles estavam num barco e o texto diz com o seu pai e aí isso envolve relação afetiva abrir mão de coisas já é difícil mas quando envolve relação afetiva é imensamente mais complicado e aí Jesus os chamou dizendo venham e sigam-me e eles deixando imediatamente olha que interessante o barco e o pai o seguido eu teria inúmeras desculpas para Jesus se eu fosse um desses dois caras Jesus olha pelo barco eu te seguiria mas meu pai é essas duas histórias elas funcionam como poderosas poderosas ilustrações do que significa se arrepender e e fazer de Jesus o absoluto de suas vidas e fazer do projeto de seguir Jesus o mais fascinante e importante projeto da sua existência Jesus não está chamando esses homens para transformá-lo no gerente geral do departamento de religiosidade de suas vidas Jesus está chamando esses homens para seguirem o criador do universo que entrou na história para lançar luz e nos libertar do caos assim deixa eu colocar três questões para vocês refletirem essa grande luz vem ao nosso encontro para dissipar as trevas de nossa mente e nos libertar para vivermos a boa agradável e perfeita vontade de Deus quando a luz de Deus alcança a nossa mente e o nosso coração essa luz tem o poder de nos libertar nos libertar de tudo que nos aprisiona inclusive as forças da cultura vigente que constantemente tenta nos formatar para a gente ser igualzinho e ter os mesmos valores e gastar o tempo da mesma forma e ter os mesmos procedimentos daqueles que não foram alcançados pela luz mas a luz nos liberta para nós termos identidade a luz nos liberta para deixarmos de ser um na sociedade e passarmos a ser um apesar da sociedade através da sociedade dois essa grande luz demanda de nós decisão e a palavra decisão ela é a junção de um prefixo de genitivo origem de cisão e eu tenho um cirurgião aqui perto agora ele sabe o que é cisão cisão é cortar decisão é derivado de corte não tem como você seguir Jesus sem você estabelecer cortes em determinados princípios e valores que você sabe que não contribuem para você ser luz não tem como você seguir Jesus sem você estabelecer cortes em determinados hábitos em determinados costumes que são de todo mundo mas que não se você fizer como os outros fazem você não vai ser luz seguir a Jesus implica em você fazer cortes em determinados conceitos que são usados nas mais variadas áreas da sociedade regida pela escuridão pelas trevas logo essa grande luz demanda de nós decisão seguir a Jesus implica em deixar algo para trás seja isso uma rede seja isso um barco seja isso uma pessoa terceiro e último parte que o povo mais gosta essa grande luz não apenas ilumina nossas vidas mas nos transforma em pontos de luz para aqueles que ainda vivem na escuridão olha só o que diz Mateus capítulo 5 verso 14 e 16 vocês aqueles que decidiram seguir a Jesus a luz do mundo vocês são a luz do mundo Jesus nos transforma em pontos de luz ele é a fonte da energia ele é a fonte primária da luz mas ele nos transforma em pontos de luz assim brilha a luz de vocês diante dos homens porque a cultura de Herodes Antipas de César Augusto permeia a vida de todos e faz com que os nossos amigos e vizinhos e parentes estejam sim conscientes ou não envolvidos pelas trevas mas aí o nosso comportamento as nossas decisões as nossas palavras os nossos atos de bondade geram brilho luz para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao pai de vocês que está nos céus principalmente em momentos de adversidade por exemplo no último final de semana duas pessoas da nossa comunidade perderam entes queridos uma pessoa perdeu a mãe uma outra pessoa perdeu um sobrinho e nesse momento sempre a minha oração por essas pessoas é dupla primeiro Deus sustenta pela sua graça consolando a vida desses queridos que sofrem segundo Deus usa a vida dessas pessoas como luzeiros no meio dos seus familiares e amigos nesse momento porque é momento que a família precisa de referência e não existe melhor momento para você ser ponto de luz do que momentos de adversidade momentos de crise na empresa na família na vizinhança no condomínio quando todo mundo está em pé de guerra quando todo mundo não vê saída é a hora que o luzeiro de Cristo se levanta e é ponto é referência para abençoar para iluminar para dar norte para reorientar a vida daqueles que lhe serve por isso que nesse natal você se renda à luz de Cristo se tornando um luzeiro de Cristo e que você no meio da sua família no meio dos seus funcionários no meio dos seus amigos de trabalho no meio dos seus amigos de universidade de escola seja a luz mostrando para eles o maravilhoso caminho que é Jesus vamos curvar nossas cabeças vamos orar Senhor queremos te pedir nessa manhã que a tua luz a luz que se propagou no universo caótico colocando ordem em tudo a luz que brilhou na galiléia há dois mil anos atrás quando Jesus passou a pregar que essa mesma luz alcance nessa manhã as nossas mentes e os nossos corações e que essa luz ilumine os cantos mais escuros das nossas vidas que essa luz nos mostre claramente quais são as redes quais são os barcos quais são as pessoas que Jesus está demandando que nós deixemos para trás a fim de podermos segui-lo com com prazer com ímpeto com excelência que essa luz nos encha com tamanha plenitude que possamos também iluminar a vida daqueles que nos cercam especialmente aqueles que vivem momentos de adversidade que o Senhor nos faça luseiros entre os nossos familiares entre os nossos vizinhos entre os nossos amigos de trabalho entre os nossos amigos de universidade que o Senhor nos faça luseiros no mundo subjulgado pela ética da escuridão pelos valores das trevas e que assim o teu nome seja glorificado em nós e através de nós oramos em nome de Jesus amém que o Senhor nos faça que o Senhor que o Senhor nos faça e o Senhor e o Senhor nos faça